O Kruger é o maior parque nacional da África do Sul. Ele cobre uma área de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao território de Sergipe ou de países como Eslovênia e Gales. O voo direto entre Guarulhos e Joanesburgo dura cerca de 8 horas. É o mesmo tempo que se leva para ir de São Paulo a Miami de avião. Procurando por uma dose de adrenalina, é possível praticar mais de 130 esportes de aventura na África do Sul. Você pode encarar desafios como o maior bandy jump de ponte do mundo na Blue Cross Bridge ou o pêndulo do estádio Moses Mabida em Durban. Você pode não saber, mas a África do Sul é um dos principais destinos endogastronômicos do planeta. A região de Cape Town em Arredores conta com mais de 300 vinícolas. São degustações para todos os gostos e bolsos. Se você acha que tem muita gente indo para a África do Sul ultimamente, não está viajando na maionese. Comparando fevereiro deste ano com o mesmo mês em 2016, o número de viajantes que saíram do Brasil aumentou mais de 175%. Para mais curiosidades e dicas sobre a África do Sul, acesse o site, curta o Face, siga o Instagram. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.